O governador do Amazonas, Wilson Lima, viajou à Brasília na segunda-feira e participou da reunião no Palácio do Planalto, com os chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário Brasileiro. O encontro aconteceu um dia após as sedes, dos três poderes da República serem alvos de ataque no domingo. A reunião foi comandada pelo presidente Lula. Além da participação do governador do Amazonas, Wilson Lima, a reunião com o presidente Lula contou com a participação de outros 26 chefes de Estado de todo o território brasileiro. A pauta principal foi para discutir sobre a democracia após os atos de vandalismo em Brasília. Temos aqui todos os governadores para reforçar esse compromisso que a gente tem com respeito à democracia, o respeito às instituições. O prejuízo que aconteceu em Brasília não foi só material, mas acima de tudo deixa uma mancha na história do nosso país. Uma nova reunião com a presença de Lula e os governadores está marcada para acontecer no dia 27 de janeiro. Wilson Lima comentou ainda sobre a determinação do STF e da Justiça Federal do Amazonas para a desocupação em frente ao comando militar da Amazônia. Atendendo, inclusive, a determinação do ministro Alexandre de Moraes de desocupar a frente dos quartéis e ficarmos vigilantes a situações como essa.